Olha galera, como medir a resistência da bobina de faísca da moto JH12535A, da Trax, a moto conhecida J. Fio vermelho com a lista branca, negativo da bobina de faísca. Preto com a lista vermelha, positivo da bobina de faísca. Multímetro na escala de 2000 ohms. Tanto eu posso colocar a ponta-prova vermelha no fio preto quando este é vermelho, posso colocar a ponta-prova vermelha no fio vermelho quando este é branco. Vamos aqui, colocar nesse e a ponta-prova vermelha, colocar nesse. A resistência tem que ficar em média de 9 a 12 ohms, ok? Bobina, resistência, ok. Outro teste é o seguinte, essa bobina não tem o aterramento próprio na carcaça do motor. Então, uma ponta-prova vai ficar aqui no fio vermelho, preto, quando este é vermelha. E a outra eu vou colocar no aterramento, ela não pode dar resistência nenhuma no multímetro, ok? Observem. Então, teste de fuga de corrente, podemos dizer assim, podemos dizer que é um curto, ela não tem um curto na bobina de faísca, certo? Então, teste ok da bobina de faísca. Show!